Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou indo limpar a igreja e vou levar vocês no currículo Mas vai ser uma limparia bem pouco, entendeu? Porque eu não tô muito, né? E hoje tem sopa e a gente tem que limpar muito rápido, né? Se eu tô atrasado Nós temos que limpar muito rápido pra dar tempo Porque vai ter sopa hoje, o povo chega cedo pra arrumar a sopa, entendeu? Então já se inscreva aqui no canal, dê seu like E bora comigo E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, tá? Fica ligado que vai chegar vídeo novo a qualquer hora A hora que chegar lá na igreja eu volto com vocês pra mostrar como é que ela tá E eu acho que tá muito bom, Sarah Porque ontem teve um negócio lá das irmãs e comeram É, com... é esse aí mesmo que ela falou Aí comeram e eu acho que tá muito sujo lá, entendeu? Eu ia ter culto e ainda vai dar uma limpadinha É, gente Galerinha do canal, já cheguei aqui, ó É Galerinha, já cheguei aqui E tipo assim, meu Deus do céu Tá sujo Não? Olha isso aqui, gente Aqui Ó, não liguem pro meu pé que tá feio também Olha aqui Isso aqui é suco Ó Olha aqui Já vou, mãe Olha aqui Ó Olha aqui, gente Olha lá Pedaço de comida no chão Gente, eu tô assim Meu Deus Aí agora a gente vai começar a limpar Mostra lá o banheiro Vou passar o banheiro Pegar meu chinelo Opa 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 Olha aí Olha isso Meu Deus do céu Mostra lá o banheiro Sim Olha errado Para Olha isso, gente Olha aqui Agora a minha não vai limpar Vai ficar nos 30 Ó O banheiro vai ter que eu lavar, né? É O banheiro não tem outra solução Ó Olha aqui Entrando para a salinha Aí, gente Ó O corredor O corredor não vai limpar Eu acho Aí aqui, ó Aqui Cadê? Aqui, ó É Oi, gente Não tá falando, gente Gente, eu tô caçando aqui Essa salinha Para quem quer Mas eu não sei, não Eu acho que isso aqui é dos pequenos Ah, não, gente A dos pequenos é essa Tá vendo? Olha os desenhos Fogueira Ó Oi 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 Isso aqui é a salinha deles Minha mãe tá lá na salinha Do café da manhã E essa daqui é a minha salinha E essa daqui Aqui O tanto de homem e de mulher Aqui, gente A salinha do 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 nove Dez e onze, ó Arca de Jesus É a arca da aliança É, a arca da aliança Falei errado, gente Ok Essas são as salas Ó A salva do pastor É, o sal É muito grande aqui Oi Gente, agora vamos dar minha mãe a limpar Galerinha, agora a gente vai limpar aqui Enquanto isso eu vou organizar as cadeiras Agora a gente vai Arrumar aqui Arrumar aqui Obrigado. Galerinha do canal, ligamos todos os ventiladores. Minha mãe tá passando pano, gente. E já, já, a gente volta com o resultado pra vocês. Galerinha do canal, olha só como que ficou. Ó, as cadeiras já estão organizadas. Espera. Espera aí, gente. Ó. Tá limpinha aqui, sabe? A gente só passou um pano, né? Ó. Ó. Tá vendo, gente? Ficou tudo bem limpinho. Nós ligamos os ventiladores, né? Que a dama secada. Nós não mexemos em nada, gente. Só arrumamos o chão. E tal. Ó, assim ficou tudo. Aqui também, ó. Limpinho. Entendeu, gente? Pustou limpar, mas limpou. Aqui fora, né? Meu irmão varreu aqui. Ó. O banheiro que eu limpei ele. Ó. O banheiro dos homens, você já viu que estava cheio de pele. Ó. Tô limpinho. Tá vendo? Aqui tá limpinho. Agora a gente vai ver. Ali, ó. Aqui minha mãe também passou um pano. Não tava tão sujo, mas, né? Deu uma melhorada. Aqui um balde aqui do meio do nada. Ó o banheiro das mulheres. O que eu não tinha mostrado pra vocês, ó. Ficou tudo bem limpinho. Limpinho, limpinho. Aí, ó. Eu passei. Deixa eu ver esse balde. Aqui, ó. Eu passei pano ali. E aqui. Aí minha mãe só passou outro. Porque aqui. Porque eu passei e ficou limpinho, tá? Ficou limpinho. Ó. E aí, gente. E aí. Aê. Olha, eu passei. O pano ficou limpinho, tá? Vamos lá, gente. Então, galerinha. Agora a gente vai voltar pra casa. Porque vai ter esse sopa aqui. E eu não quero ficar. Porque eu não sei. Vamos agora. E exatamente agora já são... Gente. Não consegui olhar as horas. Mas agora a gente vai embora. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu like. Se inscreve no canal. Beijinho no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau.